Fala aí rapaziada, beleza que eu falo com vocês, é o Otibir, sentem-vindo e saem mais aqui no canal E bom manos, no vídeo de hoje eu vou estar ensinando vocês a como rodar em LoL em PC fraco Pra você que tá buscando o melhor FPS no LoL e pra você que também tem um PC fraco e quer rodar o LoL bem no seu computador, beleza? E bom, eu vou estar deixando as configurações do notebook que eu vou estar utilizando pra fazer esse vídeo aí na tela, tá? Pra vocês poderem comparar as configurações e sem mais isolações, bora ir pro vídeo manos E bom, pra começar a gente vai estar fazendo uma configuração bem simples do nosso Art Client Que pode estar ajudando bastante com essa questão de FPS Para isso você vai vir no seu menu de pesquisa e vai estar digitando Riot Client, tá? Digitou ele, você vai estar vindo nele aqui, você vai estar dando um clique pra estar abrindo ele E assim que abrir você vem aqui no canto direito nesse perfil, você vem aqui em configurações E aqui nessa primeira opção ela é opcional, tá? Ela habilita o Riot Client pra iniciar o computador, eu vou estar desabilitando, tá? Porém a opção de baixo eu recomendo que vocês coloquem aqui em sair do aplicativo Porque quando você abrir o seu LoL ele não vai manter o Riot Client em segundo plano aí, beleza? Isso é interessante pra gente ganhar um pouquinho mais de desempenho Feito isso a gente vai estar fechando aqui, tá? E agora sim a gente já vai começar os outros métodos Pra eles a gente vai precisar dessa pasta que eu vou estar deixando pra vocês Chamada LoLFS Pack 2.0 Ela vai estar em arquivo em RAR, então vocês vão precisar do em RAR pra estar extraindo a pasta E com ela em mãos a gente já pode continuar os próximos métodos, tá certo? Então tá, pra começar então a gente vai estar abrindo a pastinha, beleza? E aqui dentro a gente tem essas duas pastas, né? A de otimização e a de programas E a gente vai estar começando abrindo a pasta de otimização, tá? Aqui dentro a gente tem várias otimizações Porém a gente vai começar com a otimização de regedit, tá? Pra otimizar o nosso sistema Essa daqui do meio Você abre então essa pastinha aqui E aqui tem esses arquivos de regedit Que cada um contém uma otimização específica Pra executar essas otimizações Basta selecionar um arquivo E dar dois cliques nele Ele vai pedir uma permissão Você aceita E pronto Você já executou uma configuração de regedit, tá? Lembrando que a primeira configuração aqui A Full Screen Fix Faz uma otimização em tudo que você utilizar em tela cheia Incluindo o LoL Caso você joga em tela cheia Então vai ajudar bastante A otimização de jogos Faz uma otimização de jogos no geral, né? Que você tem aí no seu computador E no seu sistema E por fim A gente tem a otimização de sistema Que faz uma otimização no sistema mesmo Porém Ela contribui um pouco pro seu desempenho Não só no sistema Porém em jogos Beleza? Bom Se caso você não gostar das alterações E quiser voltar ao normal Você pode abrir essa pasta de backup aqui Tá? E aqui a gente tem esses mesmos executáveis Porém Executando eles Vocês vão estar restaurando A configuração que vocês fizeram ao normal Tá bem? Feito isso daqui então E entendido isso A gente pode estar voltando aqui E agora a gente vai utilizar Uma outra otimização Que é a otimização de placa de vídeo A pasta MSI Tá? Você vai abrir essa pasta Tem esse executável aqui Você vai apertar com o botão direito Em cima dele E vai vir em executar como administrador Tá? Abrindo esse menu aqui É simples Você vai estar selecionando E procurando a sua placa de vídeo No meu caso Essa é a Intel HD Graphics Tá? Você seleciona a sua aí E antes de prosseguir com o método É importante que você verifique Se ela tem o suporte MSI Pra isso é só ver aqui Se ela tem esse linebased.msi Tá? Se ela tiver Você pode fazer o método Sem uma preocupação Beleza? Se não tiver Eu não recomendo fazer Mas caso tenha Você pode marcar essa caixinha E selecionar a prioridade dela Pra high Certo? Que é alta E fazendo isso daqui Você pode dar um apply E pronto Configuramos a nossa placa de vídeo Agora a gente já pode Vim aqui e fechar E bom Agora no próximo método A gente vai estar fazendo Uma configuração Que talvez não tenha Em todos os windows Mas pra verificar É muito simples Você vai vir aí No seu menu de pesquisa E vai estar digitando Modo de jogo Achando essa opção aqui Você pode estar clicando nela Pra estar abrindo Abriu nesse menu Você vai estar selecionando Aqui esse modo de jogo Que no meu caso Está desabilitado E habilitando Porque essa opção Permite que o seu windows Otimize o seu sistema Pra melhorar o desempenho Em jogos Ative a opção Você vem aqui embaixo Em configurações de elementos gráficos E abre essa opção também E aqui nesse menu Talvez pra algumas pessoas Tenha essa opção De taxa de atualização variável Que caso você tenha essa opção Eu recomendo fortemente Que você habilite essa opção Porque ela costuma garantir Uns FPS a mais aí Tá bem? Se você não tiver essa opção Não tem problema Tá? Pro próximo menu A gente não precisa disso Basta estar vindo aqui Em procurar Tá? Aqui você vai estar vindo E vai estar procurando Os diretórios do LOL Beleza? Então pra isso Você vem aqui No seu disco local C Tá? Você vai estar procurando Aqui a pastinha da Riot Games Você abre ela Vem aqui ó Em League of Legends E aqui a gente já tem Né? Um dos arquivos Que a gente vai precisar O primeiro É esse League Client Tá? Esse primeiro aqui Beleza? Você seleciona ele Dá dois cliques nele Pra estar selecionando E adicionamos ele aqui Certo? Segundo você vem aqui Em procurar Tá? Vamos estar vindo aqui Agora na pastinha de game Certo? E tem esse League of Legends Aqui também Você seleciona ele E pronto Adicionamos os dois arquivos Que a gente precisava E bom Nesse primeiro arquivo adicionado Você vem em opções Tá? Seleciona aqui ó Opção de alto desempenho Pra nossa placa de vídeo Performar com alto desempenho Nele Beleza? Você dá um clique em salvar E faz a mesma coisa No arquivo de baixo Seleciona ele Tá? Vem em opções E coloca também Alto desempenho Pra ele também Performar com alto desempenho Tá bem? Fazendo isso daqui A gente pode salvar E terminamos essas configurações Podemos estar fechando E agora sim A gente vai estar voltando Pra pastinha Pra continuar os métodos Certo? Então tá Vamos abrir a pastinha novamente E dessa vez A gente vai estar utilizando A pastinha de programas Tá? Vamos estar utilizando Alguns programinhas Pra melhorar o desempenho Do nosso sistema Vamos abrir aqui E a gente tem O Quick CPU Que vai otimizar O nosso processador Beleza? Então você abre aqui Essa pasta E tem o instalador dele Você vai estar dando Dois cliques aqui Nesse setup E pronto Tá? Ele vai por esse menu Pra vocês Vocês clicam em Nest Vocês aceitam Os termos de instalação Certo? Dá um clique em Nest Dá aqui um outro clique em Nest E por fim Você vai estar dando Um clique em Install Pra ele começar a instalação Terminando A gente pode estar Mantendo essa caixinha marcada Pra já iniciar o Quick CPU E aqui você vai estar dando Um clique em Finish Fazendo isso Ele vai abrir aqui pra gente O Quick CPU E aqui como vocês podem ver O meu processador Não está totalmente otimizado E pra otimizar ele Pra um melhor desempenho É só vir aqui em cima Nessa opção ó De máximo performance Certo? Essa opçãozinha aqui Aqui é simples Você clica nessa opção Tá? Aqui ele também inclui Um plano de energia Do Quick CPU Que eu recomendo Que vocês habilitem Tá? E dá um clique em Accept Aqui Tá bom? Fazendo isso aqui Você dá um clique em OK E pronto Você dá um clique em Eu Concordo Dá um clique em Próximo Dá um clique em Instalar Tá? Tá? Você aguarda então Esse processo de instalação E terminando Ele já abre aqui pra gente O processo laço Beleza? Aqui com o processo laço aberto Você pode vir aqui no menu principal E tem essa opção de Pro Balance Que é uma opção Que faz um autobalanceamento Ele tira a prioridade E dá a prioridade Pra alguns serviços Né? Automaticamente Isso daqui é interessante Pra poder manter o LOL Com uma prioridade alta Sempre Tá? Isso pode funcionar legal Pra alguns computadores Mas pra alguns Acaba que o autobalanceamento Não funciona bem Então eu recomendo Que vocês mantenham Essa opção habilitada E façam alguns testes Né? Se você ver que não ficou legal Você pode desabilitar ela depois Certo? Então entendido isso E bom Agora pra gente conseguir Fazer as configurações Nos serviços do LOL Que a gente precisa A gente vai ter que abrir o LOL Tá? Então a gente vai ter que abrir ele E voltar aqui no processo laço Pra configurar o serviço dele Beleza? E aproveitando isso A gente também faz a configuração Ali do cliente do LOL Tá? E também do jogo em si Tá? Então a gente vai fazer Algumas configurações Lá dentro do jogo E também do cliente Que dentro do cliente do LOL Tem algumas configurações Que a gente pode fazer Pra melhorar a performance dele Tá? É só vir aqui nas engrenagens Aqui em cima E aqui antes de tudo Você vem aqui em Habilitar o modo de configuração leve Tá? Você habilita essa opção Que já faz algumas Utilizações aqui Que ajudam bastante E se você quiser também Você pode vir no tamanho da janela E reduzir ele um pouco Tá? Não é algo muito expressivo Mas vai melhorar um pouco também A questão do desempenho Tá? Você pode pôr aqui Um pouquinho menor Tá? Mas não vai mudar tanto Em desempenho Beleza? Fazendo isso daqui Você pode vir aqui em pronto E perfeito Agora pra gente configurar O jogo Você vai ter que abrir aí Ou o mapa de treinamento Ou criar uma sala personalizada Pra gente fazer as configurações Beleza? Eu vou entrar aqui Em uma sala personalizada Você pode entrar em qualquer outra aí Bom Aqui dentro do jogo A gente já pode fazer as configurações Tá? Você aperta a tecla ESC Aqui na resolução Eu recomendo você Coloque uma resolução baixa Eu coloquei a mais baixa possível Pra conseguir o máximo de desempenho Tá? Aqui ó Em gráficos Você pode estar reduzindo Tudo pro muito baixo Tudo aqui pro mínimo E aqui ó Nessa opção de anti-alasing Né? Que é o anti-serrilhado Essa opçãozinha aqui Ela é uma opção que não interfere muito no FPS Mas você pode testar e desabilitar Pra ver como que fica Eu costumo deixar habilitado Porque senão o jogo fica muito feio Tá? Mas você testa aí Beleza? E aqui em limite de frequência de quadros Eu recomendo que você coloque Uma taxa de FPS Que você consegue rodar Eu normalmente sem gravar Rodo aí a 120 Até 130 FPS Com esse computador E com essas configurações Que a gente fez Tá? Eu vou colocar aqui em 120 Porém gravando Ele não pega tudo isso Mas você pode colocar Uma taxa aí Que você consiga rodar Beleza? E feito isso então Agora você pode clicar aqui em OK Tá? E agora A gente vai estar tendo que minimizar O nosso LOL Pra que apareça o serviço dele Lá no processo laço Tá? E pra quem não sabe Pra minimizar o LOL É só apertar Alt Tab Tá? Você aperta o teclo Alt Tab E vai lá no processo laço Pra gente terminar as configurações E aqui no processo laço Tá? Você clica em qualquer um dos processos Que estiverem aqui em execução E você aperta a tecla L Tá? Vai apertando a tecla L Até você achar O LOL aqui ó Os serviços do LOL Beleza? O serviço que a gente vai estar fazendo A configuração É esse LeagueOfLegends.exe Aqui Tá? Esse daqui Você vai estar apertando O botão direito Em cima desse serviço E vai estar vindo aqui ó Em Induzir Modo de Desempenho Tá? Nessa opçãozinha aqui Você vai clicar nela Pronto Você dá um clique em OK Volta nesse serviço Aperta o botão direito Vem aqui agora Em Prioridade e Ó Coloca Sempre e Alta Beleza? Faz isso daqui Volta nesse serviço Aperta o botão direito E seleciona aqui ó Excluir do Pro Balance Pra não permitir Que o LOL Seja auto balanceado Tá? E você vem aqui E dá um clique em OK Feito isso Então você aperta o botão direito Nesse mesmo serviço Tá? Seleciona aqui agora A opção de afinidade de CPU Você vem aqui em Sempre E verifica se estão todos os núcleos Do processador selecionado Tá? Se tiver Beleza Tá tudo ok E agora você volta no mesmo processo Tá? Aperta o botão direito Mais uma vez E vem aqui em CPU Priority Tá? Vem em Sempre E aqui você vai verificar duas coisas Primeiro A opção aqui de Impulsos Prioritários Que é importante que ela esteja ativada No meu caso não tá Então eu ativei Aperta o botão direito aqui nele de novo Vem aqui em CPU Priority Vem em Sempre E aqui a gente coloca a prioridade dele Sempre em alta Acima do normal ou tempo real Você pode escolher aí Eu vou colocar em alta Tá? Que eu já tô acostumado a utilizar nessa prioridade E pronto Tá configurado aqui o serviço do nosso LOL E eu recomendo você reiniciar ele Tá? Apesar de já tá funcionando as configurações É melhor reiniciar pra que fique tudo certinho Beleza? Então tá Podemos estar fechando aqui o processo laço E também o nosso LOL Tá? E cara Eu recomendo super que você mantenha o processo laço Em segundo plano Pra que ele execute essas configurações Sempre que você abrir o LOL Tá bom? E agora pra finalizar A gente vai tá abrindo a nossa pastinha mais uma vez Certo? E dessa vez a gente vai utilizar a nossa última otimização Tá? Aqui da pasta de otimizações Que é a otimização aqui Utilizando o Timer Resolution Você abre a pastinha dele E aqui tem o executável dele, tá? Que é um programa excelente Pra fazer a otimização do temporizador Da nossa resolução Do Timer Resolution E pra executar É só dar dois cliques nele Que é muito simples, tá? A gente vai tá simplesmente reduzindo o Timer, né? Os milissegundos da nossa resolução aqui No meu caso Pra fazer isso É só clicar em Maximum E ele já reduz aqui pra gente E isso dá uma sensação muito legal De menos input lag aí no seu jogo E também até alguns ganhos de FPS, tá? Passa a sensação de jogo mais fluido E pra funcionar isso sempre Você tem que minimizar ele E não pode fechar ele, tá? Você tem sempre que abrir ele E manter ele minimizado Pra que ele tenha esse efeito E agora sem mais isolações Bora abrir o LOL Pra ver o resultado das configurações Que a gente fez, mano Bom, manos Esse aí é um teste Que eu gravei pra vocês Tá? Mostrando como que ficou O desempenho dentro do jogo E ficou numa taxa Era uma margem muito boa de FPS Com poucas quedas E bom Vale lembrar que o resultado Vai variar de computador Pra computador Mas eu tenho certeza Que todo mundo Vai conseguir bons resultados E bom Eu espero de verdade Que eu tenha conseguido te ajudar Se eu te ajudei Não esqueça de deixar o like Porque me ajuda bastante E manda esse vídeo pra mim Que também quer aumentar o FPS dele no LOL Que eu tenho certeza Que vai estar ajudando Tá certo? Então é isso Espero que vocês tenham gostado Um abraço pra todos E fui!